E hoje eu estou trazendo você até a sala de telefonia celular do pessoal da EasyHelp, porque em algumas semanas já vocês estão vendendo aparelho celular também, né? Faz duas semanas, é um grande sucesso. Olha, garantia Brasil, kit original, então o pessoal pode comprar sossegado, né, Gilvan? Isso, os aparelhos da Motorola tem garantia Brasil e tem seguro de um ano contra a volta. Ah, isso é importante, né? Agora fora tudo isso, né, de aparelho celular, tem toda a parte de informática, então você pode vir, comprar, olha, tem tudo, os acessórios, os suprimentos, o que você precisar em matéria de informática, a EasyHelp tem para você, inclusive o Celeron 266 que está aqui, com uma configuração que qual é? É 64 MB de RAM, HD 3.2, tipo de 1.032 velocidade, pacote de 1.6K, muito alto, mas já conto de 1.032 colorido, teclado mouse, 1.98 português original e a impressora da Xerox 4257 com 3 anos de garantia Brasil, tá? 1.999, que é o precinho à vista, ou 1 mais 5, sem juros, de 333,16. Querendo o Celeron 300, eles têm também para você, com a mesma configuração, vai impressora do mesmo jeito e custa 2.148 ou 1 mais 5, de 358, sem juros. Sem juros. E você comprando qualquer um deles, acompanha tudo que está aqui, olha, o Windows, né, como o Gilvan já falou, 98 português, estabilizador, jogo de capas, 25 horas de internet, um mousepad e a impressora que nós já comentamos também agora. No dia 7 de setembro, os 10 primeiros que compraram o microcomputador vão levar esse kit gráfica rápida, só os 10 primeiros, hein, pessoal? Só os 10 primeiros. Então tem que realmente correr aqui para a EasyHelp, de segunda a sexta, das 9 às 8, sábado, das 9 às 6, domingo eles abrem também das 10 até as 4 da tarde. Conselheiro Carrão, 3.190 na Vila Carrão, telefone qual é? 2.182.297. EasyHelp, já já nós vamos voltar com mais, aguarde.